ou de baixo peso ficam internados na UTI e para se recuperarem com mais rapidez e crescerem com mais saúde, eles precisam da doação de leite materno, pois muitas vezes suas mães não podem amamentá-los. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça a doação. Nos últimos 10 anos, quase 2 milhões de bebês foram beneficiados pelas doações de leite materno no Brasil e qualquer quantidade faz toda a diferença. Apenas um pote de leite materno pode alimentar até 10 crianças. Com o leite materno, os bebês se desenvolvem com muito mais saúde e ficam mais protegidos de várias doenças, como infecções, diarreias e alergias. Doe leite materno, alimente a vida. Se você pode doar, procure um banco de leite ou acesse saúde.gov.br barra doação de leite. E saiba mais, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. E tá na hora de falar de política, hein? E tá na hora de falar de política.